Pessoal, eu tava ali na praça agora, o Rodrigo Faro, eu tava ali gravando um quadro do programa dele, sei lá que dia que vai passar, mas eu fiz umas imagens, vou colocar aí pra vocês verem. Eu vou até assistir no dia, porque eu dei um grito lá, que tinha um amigo meu lá, que vocês vão ver no começo do vídeo, também participando, ele é repórter da Record. Então vamos pro vídeo, em Té! Isso é famoso, né? Ah, bafo. Aqui o meu, ó. Pera aí, deixa eu ver direitinho. Doutor Gori. Doutor Gori. Isso daí. Atenção, rapaziada, que acompanha essa fera aqui nas redes sociais. Atenção, rapaziada, acompanha o canal do Doutor Gori, sensacional, o Teozinho Oliveira, amigo de longa data. É nóis. Boleiragem, boleirão, boleiro. Tão pra jogar junto de novo, hein? Lá na Arena do UJ. Lá na Arena Pacotão em Havaí. Lá na Arena Pacotão em Havaí. Demorou. Sigam lá nas redes sociais. Fera, gente boa, radialista da melhor qualidade, gente da mais alta qualidade. Um pouco de mentira, mas tudo bem. É uma fera. Recomendo e, aliás, atende aí que vocês vão gostar, hein? Demorou. Valeu, Colinho. Obrigado, hein, cara. Vamos junto. Parceiro, hein? É nóis, hein? Satisfação. Tchau, tchau. Alexandre Colinho. Alexandre Colinho aqui. Rodrigo Faro aqui. Filha da mãe, hein, cara? Nossa, gatinho. E agora o sujeito vai embora? Nossa senhora? Nossa senhora. Vamos embora. Colinho, meu amigo. Eu quero um autógrafo do Colinho. Não coisa não. Tá, não. Tá na rua aqui, senhor. Não vai pra lá. Colinho, meu amigo. É, mas eu quero um autógrafo do Colinho. Não vai pra lá. Não vai pra lá. Não vai pra cá. É, ah... Não vai pra lá. Coisa careca, meu. Coisa careca, meu. Coisa careca, meu. Coisa careca, meu. Merecedora. 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 Merecedora.